Mas é aqui, Maria Gabriela, né? Gordin por gordinho. Quem você é? Eu sou... meu nome é verdadeiro, é Starlet, né? Tenho 21 anos, sou natural de Marcelo Alagoas, entendeu? Já tenho uns 7 anos aí na carreira, né? De luta, de batalha. E aí, esse projeto agora novo, que é o Gordinho Saliente, que é junto com o meu sócio, Bracite, e GSJ Rec, que é nosso sócio, né? E aí, esse projeto tem um andamento de uns 7 meses já aí. E aí, a gente fazendo acontecer de todas as maneiras, né? E aí, a gente teve essa oportunidade agora de vir pra cá, a gente já foi Sergipe, tá rodando devagarzinho. Tá rodando por aí, né? É, devagarzinho, a gente tá indo lá, trabalhando música, a gente tá lançando várias músicas, vários hits, e a gente tá tentando, né? E uma hora Deus vai abençoar. Ah, vamos chegar também nesse assunto aí. Eu queria que você contasse aqui pra gente, né? Vamos começar lá de trás da sua carreira, né? Você começou tem quanto tempo na área musical aí? Quanto tempo, tipo... Desde antes de... Ah, novinho, eu já cantava no banheiro. Já era de... Já cantava no banheiro, o meu pai costumava aí, negócio de pagode. Sim. Samba de roda, ele me levava sempre. Sempre me levava, e aí eu ficava vendo... Só que eu não podia fazer nada, eu não tinha experiência, mas aí eu ficava cantando devagarinho. Já observando ali, né? Isso, e aí eu, quando ele ia pra roda de samba, ele me levava, e eu começava a pegar ali o microfone, ele me empurrava, canta e tal, e eu começava a cantar e tal. E fui pegando esse amor, essa paixão pela...